Olha o nome da Iguaçu aí, gente! O orgulho da baixada! Chora, calvão! Salve o fruto da terra Nova Iguaçu traz com orgulho o seu bração Onde brilham duas cores Laranja e branco do seu pavilhão Primeiro de abril é sua glória É um marco na história Esse clube crescer Bom amor e alegria De noite, noite e dia Vou aonde ele for Suas vitórias têm um gosto especial E a derrota é um fato acidental Nova Iguaçu, futebol, paixão e arte És um grande baluarte no esporte nacional Nova Iguaçu, futebol, paixão e arte És um grande baluarte no esporte nacional Beleza, beleza! É o nosso Nova Iguaçu, orgulho da baixada Salve o fruto da terra Nova Iguaçu traz com orgulho o seu bração Amém! Amém!